Pode convocar o exasso que hoje tem seis e três pontos, porra Só jogador caro, porra, brilhando, porra Onde passa, onde chega, tem que respeitar o exasso Quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Tem experiência quando o assunto é perigo Quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Tem experiência e joga bunda pra bote Eu ando armado na faça, eu ando armado, cara Eu ando armado na faça, dia de pai, ela me chama Eu como a dia de pai, ela me chama Eu como elas, quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Tem experiência e joga bunda pra bote Joga na cara do seu puto, tem compromisso Joga na cara do teu puto, ai, perdeu o juízo Quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Tem experiência quando o assunto é perigo Quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Eu vou botando nota tchaca e tu pede pra não parar Eu vou botando nota tchaca e tu pede pra não parar Vou só eu de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem serve Se vê uns amigos de glock já abre o sorriso Se tá perto do perigo ela se diverte Que piró é essa que gosta de se envolver? Que piró é essa que gosta de se envolver? Taca a bucetinha na piroca dos amigos Que tá de glocada e não para de deslumir Que piró é essa que gosta de se envolver? Que piró é essa que gosta de se envolver? Taca a bucetinha na piroca dos amigos Que tá de glocada e não para de deslumir DJ Matheus e irmão, taca a pique e tchau Você está escutando o som do capixaba Pode colocar o exato que hoje tem 63 pontos, porra Só jogador caro, porra, brilhando, porra Onde passa, onde chega Tem que respeitar os astros Quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Tem experiência quando o assunto é perigo Quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Tem experiência e joga bunda pra mentir Joga na cara do seu puto, tem compromisso Joga na cara do teu puto, ai, perdeu o juízo Quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Quer a caô comigo? Tem experiência quando o assunto é perigo DJ Matheus é mal, vai pra mim e tchau Eu vou botando nota tchaca e tu pede pra não parar Vou socar no filme memo Vou socar no filme memo O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem ser Se ver uns amigos de glock já abre o sorriso Se tá perto do perigo ela se diverte Que pirão é essa que gosta de se envolver? Taca a bucetinha na piroca dos amigos Que tá de glocada e não para de descer Que pirão é essa que gosta de se envolver? Taca a bucetinha na piroca dos amigos Que tá de glocada e não para de descer DJ Matheus é mal, taca a bucetinha e tchau